Estamos ainda aqui com a nossa carcaça do Giganotossauro. Eu tava olhando no horizonte e vi agora um grupinho de estegossauros descendo ali tranquilamente, olha só. Eu acho que tô vindo aqui tomar água, provavelmente... eu não sei. Mas deve ser aquele mesmo estego do episódio anterior. Lembrando que caso você não tenha visto o episódio anterior, vai estar aí em cima no izinho, tá bom? A gente tá aqui com a mesma família, agora tá todo mundo bem, feliz. Todo mundo já curou, curou-se, curou-se das feridas. O português agora tá triste. Lá tá vindo eles, ó. Vamos dar boas-vindas, devorando o filho deles. Capaz, né? Não vou fazer isso não. A gente já tem comida aqui. Giganotossauro. Tá bem delicioso. Eita, o que é isso, fêmea? Relaxa aí, ó. Mandando ameaça pro filhote. Calma. Na paz, tranquilidade. Isso. Amigo, amigo. Eita! Eita, alguém mordeu ele, véi. Alguém mordeu ele. Ah, então era por isso que a fêmea tava ameaçando. Os irmãozinhos aqui começaram a treta. Eu acho que é disputa pela liderança já, né? Nessa idade. Olha os estegos lá vindo. Ih, rapá. Vai chegar os estegos agora. O outro tá ferido. E beleza. Calma aí, fica de boa, irmão. Fica tranquilo. Te protejo de qualquer coisa. Vai que esses estegos aí são carnívoros. E vem pra cima correndo. Te tome! Te tome! Começa, ó. Eles tão com um filhinho. Olha só. Bem pequeno, aliás. Na verdade, eu acho que é do nosso tamanho. Então não é tão pequeno assim. Ih, tão bolados, ó. São dois machos ainda por cima. A fêmea do bando provavelmente se perdeu ou deve tá chegando também. Pode ser. Vou ameaçar. Aí tem carcaça. Não precisamos ir pra cima. Então só tamo zoando mesmo. Só zoando. Acho que eles perceberam isso também. Tô ameaçando a gente. Ó, o outro já se recuperou. Aí, boa. Isso aí, irmão. Vou ameaçar. Eita, tá brabo mesmo. Tá brabo o menino estego. Mais uma ameaçadinha. Pronto. Eles têm que perceber que a gente é agressivo. Isso que eles têm que ter em mente. Olha, o filhotinho nem se atreve a tomar água direito. Vem. Toma ali uns goles e sai correndo. Eita, eita! Caraca, vem pra cima. Nossa, que isso? Que... Olha, tá brabo, tá brabo. Tá brabo. Tô nervoso, tô nervoso. Vou morder. Tem que cuidar pra não morder aqui os irmãos. Não, tô bem. Tô longe. Eita, eita, eita! Alguém tomou uma rabada ali e uma mordida. Eu não vi. Ih, rapaz. Ih, rapaz, que isso? Calma, família. Calma. Falei pra gente ser agressivo, mas nem tanto. Nem tanto. Então a gente vai embora. Isso, foi embora aí, estegos. Ai, ai. Lá vão eles, ó. Tão mudo agora. Deixa eu dar mais uma mordida aqui, uma beliscada no nosso Giga. Vamos esperar esse Giga terminar. Aí a gente vai embora daqui. Até porque é um lugar meio perigoso, né? Já veio Giga, já veio Herrera. Então, tipo, não é muito bom a gente ficar por aqui. É, realmente. Ó, os estegos ainda estão aqui perto, ó. Tô procurando comida. Aqui tem bastante comida pra estego e também pra herbívoros. Só que eles ficarem aqui próximos de nós não é legal. Ainda mais com o filhote. Então por isso que foram embora, acredito eu. Bom. Vamos descer aqui. Deitar agora. Agora sim, ó. Agora sim. Ué. Cadê o outro filhotinho, velho? Sumiu? Desapareceu o menino? Ih, rapá. Será que foi seguir o... Ah, não. Tá aqui em cima. Ah, deu boa. Achei que tinha ido seguir os estegos. Aí ia se perder, né? Não. Vamos encher aqui um pouquinho a nossa pança. Tomar água. Aí, ó. Tá enchendo. Tá indo. Aí, ó. Tá um dia tranquilo, um dia bonito. A carcaça ainda tá... Eita, nossa. Eita. Corre, 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 corre. Espino, espino, espino. Alerta, 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 alerta. Vai, 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 vai. Eita, chegou bolado. É o espino fêmea ou macho? Deixa eu ver. Não vai fazer muita diferença também, né? Olha ali, ó. Eita. Já pegou as carcaças. Ah, não. Vem aqui, espino. Vem aqui eu te mostrar quem é que manda aqui pra ti, ó. Nunca faz. Não vou peitar não. Tô zoando. Corre, galera. Corre. Eita, vindo bolado. Não, não. Parou, parou. Ah, velho. Tomou essa carcaça? Que isso, espino. Vai pegar outro. Vai pra lá, bicho. Aí tá bolado. Ele vai querer atacar em qualquer momento, ó. Não, não, não. Só ameaçou. Beleza, vambora. Os filhotes já estão lá longe. Só tá eu e a mãe ali, né? Tava atrapalhando tudo. Todo mundo querendo correr e eu ali. Desceu um giga aí. Agora chegou tudo. Eu falei que era perigoso, agora chegou todo mundo. Tem espino e giga. Eles vão tretar um com o outro, mas eu não quero ficar aqui pra ver. Valeu. Falou. Vamos correr. E é um giga adulto ainda por cima, ó. Descendo a montanha lá. Capaz do giga cair ainda. Vai ser engraçado. Olha lá, eu tô descendo tranquilo. Beleza. Vamos correr. Vamos ir pro pântano. Bora. Calma aí, fêmea. Tamo indo. Fica tranquila. Estamos atrás. Tivemos que deixar o nosso ninho, né? Mas se bem que nem tinha mais ovo nem nada. E a mãe cuidar de mais um, Alberto. Aí sim, né? Tadinha dela. Vamos lá. Bora. Vamos vazar. Eu já tô cansado. Não dá nem pra correr. O bom é que tem uma floresta aqui na frente. Então, se tiver alguém nos seguindo, a gente pode despistar no meio delas. O giga já tá lá com o espinossauro. Espero que nenhum dos dois queiram ir atrás de nós. Porque provavelmente, né? Um vai expulsar. Alguém vai sair de lá. Então é melhor a gente correr já. Vamos correr, galera. Bora, 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 bora. Não tô vendo nada, pelo menos. Dá pra ir tranquilo. Ah, eu tô cansado. Tá todo mundo cansado, eu acho. Não, só eu tô cansado. Olha lá, ó. Tô correndo e me deixando pra trás. Vou gritar quatro. Tô gritando quatro. Ali, o nosso irmãozinho olhou pra nós. Pelo menos isso. Aê. Cheguei, galera. Cheguei. Vou dar amizade agora. Pronto. A gente tá aqui com 0,57. Falta muito ainda pra crescer. Temos muito pela frente. Ó, não tem ninguém seguindo. Não. Bora. Vamos entrar no meio do mato agora. Vamos explorar. O bom é que agora a gente pode, de repente, encontrar, durante a nossa migração, no caso, encontrar algum outro alberto. Sei lá. Tipo um macho, assim. Ou mais uma fêmea. Se bem que o nosso grupo é gigante, né? Então, acho que nem daria. Ó, a fêmea tá chamando. Calma aí, fêmea. Calma aí, mãe. Fica tranquila. Corre, corre, corre. Ah, tô cansado ainda. Tenho que deitar. Eu sou o último aqui. Perigoso. Mas, fazer o quê? Esperar eles descansarem. Tem que cuidar pra não cair, ó. Pera aí. Na manha, na manha. Aí, ó. Pronto. Vamos pra bater a cabeça na pedra aqui. Bora. Tô vindo o Spino ainda. Pode ser que ele esteja seguindo. Será que o Spino foi expulso? Eita. O Spino tava na área dele ainda, com laguinho e tudo. Estranho. Bom. Menos mal, né? Assim, tipo, acho que o Spino é mais lerdo que o Giga. Ou não. Não sei. Há de se pensar nisso. Uma hora depois. Tá todo mundo bem agora. Infelizmente, eu escutei o Giganotossauro aqui perto. Olha, aliás, ele tá gritando ainda. E eu acho que ele perdeu do Spino. Então, provavelmente, ele vai procurar a gente. Porque, né? Ele viu a gente vindo pra floresta. Então, é óbvio de se pensar que ele vai querer pegar nós. Tô escutando ele. Eu não vi ainda, mas, né? Olha, ele tá gritando, velho. E tá vindo. Ele deve estar gritando pra alguma coisa. Onde eu sei correndo aqui? Tô tranqs. Tô tranquilo. Vamos por aqui, ó. No meio dessas árvores. As árvores. Calma aí, fêmea. Fica de boa. É melhor nem gritar tanto, porque esse Giga que tá atrás de nós, ele vai ser complicado. Vai ser complicadinho. Caraca, eu tô com muita sede. Muita! Ah! Não! 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 Ah! Alo, 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 alo! Alo, velho! Morde ele! Morde ele! Não, ele tá vindo aqui! Morde ele, morde ele, morde ele! Não! Caiu, 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 caiu! Ah! Caiu! Nosso irmão! Eita! Eita, ameaçando, tá ameaçando! Não! Nossa, o nosso irmão ali foi tentar se vingar do alo, velho! Não! Nossa, mais um caiu! Sai daí, fêmea! Sai daí! Vou gritar quatro! Não! Ela vai cair também! Sai! Nossa, e o alo nem tá tão ferido assim, velho! E ele conseguiu deitar ainda os nossos irmãozinhos. Vou ameaçar! Nossa, eu vou morder... Ah, não! Ele tá ferido até! Será que eu mordo ele? Vou morder, velho! Chega! Essa é a carcaça dos nossos irmãos vai ser nossa! Vai vir? Olha, ele tá ameaçando... Ih, eu não sei, galera! Não sei! Não! Nossa, quase me acertou! Mordei ele! Ah, não! Morde ele, então! Agora já era! Não! Quase tomei a mordida da fêmea! Morre! Morre! Que isso, velho! Aí! Derrotei! Derrotei! Nossa! Fêmea, é isso aí? O que tá acontecendo? Caraca! Tá dando uns jump tapping... O Jiga! Que susto, velho! Que susto, velho! Nossa! Sai daqui, Jiga! Tá, esse aí não vai ter como derrotar! Ah, não! Meu irmãozinho também caiu, velho! Só sobrou eu! Nossa, só sobrou eu, velho! Todo mundo da minha família foi eliminado! Só sobrou eu! Nossa! Eu não sei se eu rio ou se choro, eu tô em dúvida! O Jiga tá ameaçando, ele vai querer me pegar! Ah, vou sair daqui! Tem bastante carcaça! Nossa! Não vai dar nem pra fazer o enterro digno! Olha lá, ele gritando! Não tá, né? Eu vou embora! Tenho que fazer mais! Tô escutando o Uta, velho! Eita, tem o Uta aqui! Bom, eu vou deitar ali no meio da floresta! E vou descansar agora! Infelizmente, né? A gente perdeu a nossa família toda! Eu consegui vingar, mas mesmo assim não foi o suficiente! Bom, vou deitar aqui do lado... Olha o Uta, velho! Tem uns Uta, velho! Bom, vou entrar no meio da floresta! E dormir! Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui! Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido! Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal! Caso ainda não for inscrito! Grande abraço a todos vocês! Tudo de bom! Até mais e tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.